Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho a mística Que ainda acredite nisso Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa Muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Está somente uma canção A vida realmente é diferente, quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde, às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Mate-me logo à tarde, às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Todos e tantos cantada Não, 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 não… Não, não... Vou, por causa de você Uma, mas razão Não, não... Pode sound케kok Obrigado.